E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, uma review muito esperada por vocês. Na verdade é uma continuação, porque estamos aqui com Jojo's Biserri Adventure Parte 2 Battle Tendency. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião sobre esse mangá, se tá aí curioso, já sabe, primeiro de tudo, deixar o seu like e depois aguardar que após a vinheta eu vou falar qual foi a minha opinião a respeito desse mangá. Bom galera, o mangá ele é uma continuação da primeira parte, porém nela nós somos apresentados a um novo Jojo. Que dessa vez é o Joseph Joestar. Ele é o neto do Jonathan Joestar e da Erina Joestar, que foi nos apresentado lá na primeira parte. O Jonathan era o protagonista da parte 1. Se passaram 50 anos desde a morte do Jonathan e o seu neto, o Joseph, ao contrário do seu avô, ele não é nada cavalheiro. Ele vive aprontando e arrumando confusão, né? Parece a tela protagonista de filme da Sessão da Tarde. Um dia ele descobre que o Straizo, que tinha ajudado seu avô Jonathan na batalha contra Jill, que estava usando a máscara de pedra lá na parte 1, assassinou o Speedwagon, que também era um amigo do seu avô Jonathan. Tudo isso para poder ter em mãos os poderes da máscara de pedra. De novo ela ia aparecendo e amaldiçoando a família Joestar. Porém, o Straizo não vai ser a única preocupação que o Joseph terá que combater. Afinal, uma organização nazista e também os homens do Pilar estão interessados e têm ligação com a máscara de pedra. O que vai acontecer na história? Aí você precisa ler para saber. Como eu falei no começo, ele é uma continuação da parte 1. Lógico, se você quiser aí começar a sua leitura de Jojos através da parte 2, você pode, você é livre. Porém, você não vai entender algumas coisas, não vai pegar referências de personagens que apareceram na parte 1 e também não vai saber muito sobre o Ramon, que é a habilidade que o protagonista utiliza. Por quê? Por mais que hajam citações à parte 1, o autor não volta com uma explicação muito aprofundada das coisas que já aconteceram. Então, quem não leu a parte 1 e começar pela parte 2, não vai sacar essas referências. Eu aconselho ler a parte 1 e depois ler a parte 2. E, inclusive, eu gostei mais da parte 2 do que a parte 1. A parte 1 lá, o primeiro volume, os primeiros capítulos, eles são muito legais, né? A gente tem aquela novela mexicana entre Jonathan e Jill, só que depois eu achei que decaiu e nos outros volumes também, pra mim, a história decaiu. Já na parte 2, o volume 1 inteiro me chamou a atenção. E, mano, o Joseph, ele é super mais carismático do que o Jonathan, né? Mesmo o Joseph sendo aí um porra louca total. Eu achei assim também, como leitor, que o Araki, ele conseguiu consertar na parte 2 o que ele errou na parte 1. Acho que, por isso, o volume 1 inteiro me chamou a atenção, né? Depois do que eu já conhecia pela parte 1. Mas, é claro, né? Toda aquela essência de JoJo's, que são o quê? As lutas exageradas, as poses exageradas também, homens fortões, né? E as bizarrices ainda se mantém na essência, né? Afinal, JoJo não é JoJo se não tiver isso. Esse, galera, essa parte 2, na minha opinião, ela ainda é um mangá, né? Ainda é um mangá muito de nicho. Eu acredito que a parte 2, em específico, não seja uma porta de entrada pra quem não conhece JoJo's. Eu aconselho a começar pela parte 1, já que ambas se complementam. Mesmo que você não goste totalmente da parte 1, aí você dá uma chance pra parte 2. Porque, eu digo, melhora e muito. Da primeira parte pra segunda parte. Lógico, se aquele estilo de história mais antiga, aquelas histórias mais brucutusas, onde praticamente nada faz sentido, você tá ali só pra ver batalha, não for o estilo de história que te agrade, você também vai ficar naquela de não gostar. Mas, se você tá afim de tentar dar uma chance, começa pela parte 1, e aí você segue pra parte 2. Mas, eu não aconselharia alguém que não conhece JoJo's começar direto por essa segunda parte. Os traços do autor ainda se mantêm os mesmos da primeira parte, né? Eu não percebi uma evolução, mas é claro que porque eles foram mangás feitos em seguida, né? Acabou a parte 1, já começou a parte 2. Mas, ao longo das próximas partes de JoJo, a gente percebe uma mudança, inclusive uma mudança de estilo do autor. Os traços, apesar de exagerados, na minha opinião, são bonitos e são mais voltados pro realismo, né? Do que pro cartoon. A qualidade, ela está a mesma que a da primeira parte, né? Não tem nada de diferente. E, na minha opinião, tá uma qualidade muito bonita. A gente tem uma capa em papel cartão, com detalhes em verniz e orelhas também na capa. Tem uma página colorida no começo e as restantes em papel offset. Essa nossa versão segue a versão Bunko do mangá. Então, ela tem cerca de 350 páginas por volume. É meio que um volume e meio da original. Então, esse formato Bunko, ele será finalizado em 4 edições, ao invés de 7, como é o Tancobombo. E a sua periodicidade será bimestral. O mangá custa, a preço de capa, R$ 29,90. Inclusive, tem aí na descrição do vídeo um link da Amazon pra você comprar ele com desconto e, ainda assim, ajudar o canal. Bom, galera, e se vale ou não vale a pena, acho que se você curtiu a parte 1, você vai amar a parte 2 muito pela protagonista. O Joseph, ele é demais, galera. Se não curtiu a parte 1, mas comprou os 3 volumes, eu aconselho você a continuar dando uma chance porque você vai perceber já pelo primeiro volume que a parte 2, ela tem uma essência totalmente diferente do que a parte 1 nos mostrou. Eu estou gostando muito de Jojo's. É o meu primeiro contato com a obra. Eu nunca li o mangá, nunca assisti o anime. E, pelo menos, essa parte 2, ela já me impressionou. Eu espero que os próximos 3 volumes que estão por vir me impressionem e que as outras partes também me impressionem e que após a parte 3, né, que é a única que a gente tem a confirmação de publicação aqui, as demais também sejam publicadas porque vai ser muito legal ter um clássico desses na nossa coleção. E, galera, vale sim a pena você colecionar. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião sobre o mangá Jojo's Biserie Adventure Part 2 Battle Tendency. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações duas vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até 15 dias da próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau!